Eu tenho a alegria de trazer para vocês um dom que Deus deu à Igreja. Se trata desta manifestação maravilhosa da Virgem Maria na figura da Virgem de Guadalupe. É uma história extraordinária e é um milagre perene e contínuo na história da Igreja. Hoje, trazendo um pouco o que é esta aparição, aconteceu em 1531, quando um índio asteca, que, portanto, era um nativo da região do atual México, América Central, recebeu esta graça desta manifestação de Nossa Senhora. Eram tempos da colonização espanhola em que franciscanos europeus vieram à América para evangelizar os astecas. Homens profundamente religiosos, mas numa religiosidade pagã, que, dentre as suas contradições, por exemplo, sacrificavam cerca de 20 mil pessoas num único dia dedicado ao templo, ao sagrado. Então, homens que, embora buscavam a Deus, precisavam da novidade de Cristo. Os evangelizadores lutavam por esta causa da evangelização, mas sentiam grande dificuldade. Até 1531, embora o número seja significativo, seis milhões de batizados. Mas os franciscanos encontravam grande dificuldades. E foi aí que esta manifestação de Maria se deu. Este pequeno asteca, homem simples, já batizado, Juan Diego, hoje canonizado pela Igreja, passava perto da colina de Tepeaque e viu uma senhora gloriosa a comunicar, a falar com ele. Eu tenho que ser resumido aqui, devo dizer, foram quatro manifestações de Maria, quatro aparições, mas uma quinta, que é a ocasião na qual ela se manifesta no manto da imagem e a imagem que nós temos. Acontece que Juan Diego vai levar ao bispo a mensagem da Virgem que diz querer que construísse uma capela para ela junto àquele monte. Naturalmente, o bispo e aqueles que o cercam num primeiro momento não vão acreditar, vão ter desconfianças desta mensagem. Mas ele vai pedir um sinal, que João Diego levasse para ele um sinal. E João Diego vai comunicar isto à Virgem e ela vai dar o sinal. Vai pedir que ele colha no topo do monte algumas rosas, algumas flores, e que eram impossíveis encontrá-las naquela região e naquele tempo do ano, naquela estação do ano. Mas João Diego, ou Juan Diego, ele, obediente à Virgem Maria, vai ao topo do monte e vê as flores e vai colhê-las e levá-las ao bispo. Ele vestia uma vestimenta típica dos homens simples daquela época, daqueles indígenas, que é uma vestimenta feita a partir de plantas daquela região. Muito rústico e muito simples. É um poncho, que é um tecido que cai sobre o corpo, nas costas e à frente, ou também chamado a tilma. João Diego vai colher estas flores e vai guardá-las junto a este poncho, que é esta vestimenta dele. Vai levá-las ao bispo e vai apresentá-las. Vai abrir o seu manto e apresentá-las ao bispo. Estas rosas, por si mesmos, já seriam um sinal extraordinário pelo que eu já disse. Mas o mais extraordinário era o que estava por vir. Na hora que o índio deixa cair as rosas, aparece estampado em suas vestimentas, no seu poncho ou tilma, uma imagem de Nossa Senhora. Imediatamente, o bispo entende a mensagem da virgem e vai obedecer a sua ordem no sentido de construir a capela. Esta imagem é uma imagem extraordinária. E esta aparição tem um significado, muitos significados importantes para nós. O mais importante de imediato é a evangelização. Porque a partir desta aparição houve uma grande explosão evangelizadora e de novos batismos junto aos nativos da América Central. Fala-se que nos anos, nos seis anos seguintes, foram batizados mais de 20 milhões de pessoas. Motivados por esta manifestação extraordinária da Virgem Maria. Os índios, os aztecas, eles eram povos profundamente religiosos, conforme eu já disse. E compunham da sua religiosidade uma adoração à natureza, aonde eles tinham o sol, a lua, as plantas, as estrelas, como deuses, manifestação de deuses. E, portanto, a conversão desses povos necessitava de uma recapitulação desses valores. e a imagem de Guadalupe, ela é exatamente esta imagem da conversão de todo um povo. Por quê? Nós vemos estampados na imagem justamente o sol, as estrelas, a lua, as plantas, significando que, a partir de agora, aqueles homens que adoravam estas coisas, submetem os seus deuses a Cristo através da Virgem Maria. Se trata de uma mensagem. Esta imagem, além de ser milagrosa, explicarei porquê, mas ela é um ícone, ou seja, uma imagem sagrada da recapitulação, da reorganização da religiosidade de todo um povo. Agora, o sol que eles adoravam está submetido a Cristo, que Maria porta em seu ventre. o laço que a Virgem tem é o laço típico das mulheres grávidas naquela cultura. Portanto, Maria está grávida. Maria, na Virgem de Guadalupe, ela está grávida de Cristo. E não só isto, ela está grávida do Todo-Poderoso, porque nesses desenhos que nós vemos do manto, uma uma flor que está logo abaixo do laço da gravidez é a chamada flor de quatro pontas ou também chamada flor de lótus, que é a flor que na linguagem azteca manifesta o Todo-Poderoso. É aquele que governa os quatro pontos do universo. Maria, então, na Virgem de Guadalupe, está grávida do Todo-Poderoso, ela está grávida do Pantocrato. E, exatamente, então, agora, os homens se curvam diante deste novo Senhor. Por isso que esta imagem é tão significativa e é um convite de conversão a você. Um convite para que você submeta toda a sua vida talvez os seus deuses submetam àquelas coisas, situações, pessoas, medos, inseguranças, problemas, dificuldades que têm centrado a sua vida, que têm gastado a sua vida. Talvez a necessidade de possuir, a necessidade de ter uma segurança no futuro, talvez o prazer, o bem-estar, talvez isso tenham sido seus deuses. E hoje, pela Virgem de Guadalupe, você é convidado a contemplar este ícone para, nele, submeter todos esses deuses a Cristo. E é muito interessante porque as manifestações de Nossa Senhora sempre trazem uma mensagem, sempre vem uma mensagem junto, uma mensagem de conversão, de penitência, mas na Virgem de Guadalupe não há uma mensagem. O diálogo entre Nossa Senhora e Juan Diego não é bem um diálogo de convite à conversão. Porque a mensagem de Nossa Senhora na imagem, na manifestação de Maria na Virgem de Guadalupe é a imagem, a própria imagem é esta mensagem. A mensagem desta conversão, a mensagem desta submissão de nossas vidas e de tudo aquilo que nós endeusamos e idolatramos ao Todo-Pederoso que Maria porta em seu ventre. é uma imagem de conversão, é um ícone de transformação, é um ícone de recapitulação, uma palavra que significa reorganizar a vida, porque a vida dos aztecas foram reorganizadas em Cristo a partir da Virgem de Guadalupe. É uma imagem extraordinária, um milagre perene, porque se formos considerarmos vários elementos, a própria preservação do tecido durante tantos anos, os elementos usados para compor esta imagem não são conhecidos na natureza, a maneira como a imagem foi impressa, não se encontra pinceladas, foi impressa ao modo de uma fotografia técnica que não se conhecia naquela época, os olhos da imagem traz num estudo de médicos oftalmológicos que estudaram a pupila da imagem, trazem elementos de um olho vivo, dentre eles encontra-se na pupila refletido a imagem da cena quando Juan Diego deixa cair as rosas junto ao bispo, está impressa na pupila como numa pupila humana viva aquela cena assim como acontece com o olho humano e vivo e tantos outros sinais extraordinários que fazem desta imagem um milagre perene e contínuo na história da igreja. Maria ela continua como que aparecendo é interessante porque nas outras manifestações Maria apareceu e trouxe uma mensagem e hoje nós temos a nossa devoção na virgem de Guadalupe não, Maria continua aparecendo isto é extraordinário porque o milagre continua vivo o milagre continua acontecendo inclusive céticos em relação aos milagres eles acreditam e certificam este caso em particular é um caso inexplicável e que nós temos que entender que é um milagre portanto eu quero convidar você que é amigo da comunidade pantocrato a acolher na sua vida este dom para a igreja que é esta manifestação da vinte que a comunidade pantocrato tem acolhido que é esta manifestação perene de Maria que nos convida dia a dia a conversão ela fala através desta imagem ela continua falando convertei-vos submetam seus deuses as suas idolatrias tudo aquilo que rouba o lugar do meu filho submeta a ele através da minha presença materna como mãe e como aquela que gesta o todo poderoso aquela que gesta o pantocrato que é o rei de todas as coisas portanto eu quero convidar você nesse momento a pedir talvez feche os seus olhos se coloque em postura de oração e peça que neste final de ano neste Natal a Virgem traga para você esta grande liberdade de conversão para que tudo aquilo que existe na sua vida as tristezas as preocupações as dores os medos mas também as alegrias a sua família o seu trabalho tudo isso como que seja desenhado hoje assim como o sol está desenhado nos raios que hoje você desenhe nesta imagem pelo seu coração e os seus deuses para que hoje eles se submetam a Cristo e recebam a bênção de Cristo a Cristo Jesus abernador e a a a a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto